Eu tenho aqui o meu objeto chamado caixa para trabalhar, tá, agora, ele fala aqui para no autoload eu colocar esse app src, vamos colocar lá dentro do composer isso daqui, então lá dentro do meu composer, vou colocar esse autoload aqui, tá, para ele reconhecer o namespace, beleza, depois vou dar o composer, você vai precisar gerar o autoloader, vou fazer isso aqui então, beleza, show, aí agora eu vou, agora que eu tenho o meu modelo, eu vou ter que fazer para ele poder gerar para mim o meu migrate, tá, para que eu possa criar não só essa tabela de modelos, mas acertar os dados da minha base de dados também, tá, então eu vou falar assim, eu quero, quero trabalhar com migration, virgula, me mostre o caminho, beleza, então agora eu tenho que mostrar o que vocês vão fazer para eu poder criar as minhas migrations e essas migrations gerar a tabela lá no banco de dados, boa, aqui ele está falando para que a gente possa utilizar o artzano para isso, ok, deixa eu ver aqui nesse caso, instale o phoenix, iniciando phoenix, e aí não, aqui vai sair muito da minha rota, tá, não é isso que eu quero fazer, vai sair muito da minha rota, quero algo mais simples, de acordo com o meu projeto atual, usando Slim, vamos ver se ele me acha algo mais simples aqui, ah, detalhe, não é o Slim, é usando iluminate, vou dar um stop aqui, vou orientar da forma correta, iluminate, que é o framework de URM que eu estou usando, vou ver se ele me mostra alguma coisa nesse sentido, se não, eu vou fazer meu próprio sistema de migração aqui, então, roda de novo, eu terei que colocar o iluminate events, fazer um composer update, e aí, ó, aqui está um exemplo de um conteúdo que eu poderia usar para criar a tabela, criando migration, bacana, bacana, gostei, gostei, fechou, então, ó, eu vou colocar essa database migrations na minha pasta, vou ir nessa linha de raciocínio mesmo, tá, eu não tenho aqui, ó, o iluminate events, vou precisar instalar, então, deixa eu dar uma olhada aqui no meu composer, tem só iluminate database, então, vou ter que fazer aqui um composer install, iluminate events, não é install, não é install, composer required, para ele colocar aqui o iluminate events para a gente, bacana, beleza, aí aqui, então, eu vou ter essa pasta database migrations, vou criar fora, tá, do meu código, porque aqui não tem a ver muito com aplicação, não tem a ver mais com migração de dados, migrations.php, e aí, esse migrations, eu vou ter este conteúdo, que vai, basicamente, utilizar o iluminate para ele fazer a criação dessa tabela para mim, lá no meu banco de dados. Aqui, ele não me falou onde está a configuração do meu database, tá, eu vou precisar orientá-lo, deixa eu ver na minha aplicação, no meu index, eu tenho esse esquema, create, aqui eu conseguiria rodar o meu migrate, aqui eu estou adicionando a minha configuração, e aqui eu rodaria essa criação, vou usar essa ideia, aqui, aqui eu vou ter só essa classe, aqui para baixo, eu vou fazer o use do iluminate, para ele fazer a criação do meu capsule, vou pegar aqui o meu config, esse meu config eu vou pegar da mesma maneira que eu peguei no meu index, só que aqui com o require que vai ser diferente, que nesse caso eu estou fora do meu diretório, para eu poder pegar, como eu estou aqui dentro, eu tenho que sair desse diretório, entrar dentro do SRC e pegar o config, então eu estou aqui, eu vou sair desse diretório, ir no SRC e pegar o config, então eu estava, estou aqui, eu saio, entro aqui, e pego o config, beleza, aí eu passo a ter esse dbconfig, que é o que está configurado dentro do meu SRC, aqui, show, feito isso, agora eu passo a ter, então, essa classe, desta classe, aqui eu vou ensinar os meus dados de conexão, e aqui eu estou fazendo o esquema create, é, não, não preciso disso aqui, faz sentido isso aqui, eu acho que só isso aqui, já é o suficiente, para fazer o que eu quero, só isso já é o suficiente, turma, para que eu decriar esses dados, o que eu vou fazer, vou vir aqui no meu, Composer, e vou fazer aqui, um script, já em vez de ser um start, eu vou fazer um migrate, Beleza, eu vou fazer um Composer, migrate, e aí a ideia, é ele rodar, ah, detalhe, tem que rodar o meu comando do migrate, não é esse SRC, o que eu quero fazer, é só rodar, o meu migrate, que seria, o meu database, barra, migrations, .php, eu quero só rodar esse arquivo aqui, essa é a ideia, show, vamos ver agora, como é que eu rodo meu migrate, tentou rodar, deixa eu ver qual que é o problema, illuminate not found, não, Tchau, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto